Vamos embora no bolarim Oh, valeu, tudo bom, velho? E aí, Marcelão? Se tem luar no céu Retira o véu e faz chover Sobre o nosso amor Pode dançar, quem quiser, pode dançar aí Chuma de prata que vai sem parar Quase me mata de tanto esperar Vejo um olhado de luz É o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o seu pé sobre nós Olha a bonita do céu Olha o nosso amor Toda vez o amor disser vem comigo Vai sem medo De se arrepender Chata Você deve acreditar no que eu digo Pode dançar Que isso é que é viver E ao Hernando Sim Fala seu rosto no meu brinançar Pinga seu nome no meu brinançar Pinga seu nome no meu brinançar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Toda vez o amor disser vem comigo Vai sem medo Vai sem medo E se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Pode tudo E isso é que é viver Chuva de prata Que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Vejo um olhado de luz Celo nosso amor Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Com a lua bonita No céu Olha o nosso amor